Gente, agora o outro tema que a gente vai falar hoje é o sexo para as mulheres na melhor idade, acima de 60 anos. O que será que muda, né? Conforme os anos vão passando, várias coisas vão mudando e para nós mulheres mais ainda. Eu vou conversar agora com a Mirella Berger, ela é antropóloga, professora universitária e também escritora desse livro que ela vai mostrar para a gente sobre o assunto. Tudo bom, Mirella? Tudo bem, Mirella? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. De onde que você é, Mirella? Eu sou de São Paulo, mas moro em Votoporanga, no momento. Ah, muito bem. E deixa eu ver seu livro. Fiquei com presente para você. Obrigada. Corpo, erotismo e sexualidade em mulheres da terceira idade. Por que você resolveu falar desse assunto, hein, Mirella? Porque não havia nenhum trabalho sobre sexualidade em mulheres idosas. O meu é o primeiro, eu sou pioneira. Ah, é? Puxa vida. É o primeiro livro brasileiro. Entendi. E aqui nesse livro ele contém o quê? Você conversou com algumas mulheres? Conversei. 44 mulheres. 44. Algumas da periferia do Campo Limpo e outras de classe média alta ali do Shopping Morumbi. Então foi uma pesquisa comparativa de classe social. 44 mulheres entrevistadas. E o que que você, juntando dessas 44 mulheres que você falou, teve alguma coisa que todas elas disseram a mesma coisa? A maioria, pelo menos? Todas elas disseram que a sexualidade, independentemente do ato sexual, melhora depois de 60 anos. Melhora? Muito. Finalmente uma boa notícia pra nós mulheres, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com tanta coisa, agora não. Que elas se sentem mais seguras, com o próprio corpo, que elas não têm mais a vergonha que elas tinham no passado, que elas se aceitam mais. Certo. É tudo melhor. Olha aí, eu não esperava isso. Eu não tenho mais problema com luz acesa, luz apagada. Mirela, fala uma coisa, eu achei que você fosse falar assim, ai não, 60 anos a mulher não quer mais, ela não tem mais sexualidade, ela já tá com, já passou a época da menopausa, ela não tá mas nem aí, ela tá querendo fazer outras coisas da vida. Não, elas querem. Não, elas querem. Caramba, e como é que você falou agora, independente do ato sexual, como é que é isso? Porque nem todas têm mais o ato sexual propriamente dita, mas eu tenho uma entrevistada, por exemplo, que espera o marido vestida de empregada doméstica, de sex shop, de salto alto, fazer jantar. Eu não sou ninguém, só isso que eu falo. Pera aí, como é que tá? Tem mulheres que não têm mais o ato sexual, mas vão pra feira com uma calcinha que tem um vibrador embutido. O quê? Uhum. É. Pra feira? Pra feira. Com... Lá? É, na feira. Uhum. Ou vão pro baile da terceira idade, entendeu? Essa feira? E ficam ali no baile da terceira idade, dançando entre elas, com a calcinha com... Você tá brincando? Não, tô brincando. Então quer dizer que elas são mais safadinhas. Olha, muito safadas. Elas me levaram no sex shop e eu fiquei impressionada, porque elas sabiam tudo. Ah, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra aquilo. Ah, isso aqui é... Porque já usou tudo, já sabe que é bom, já sabe que é ruim. É. Ah, esse aqui não funciona. Não compra esse aqui não, que não funciona. Meio dia e 42. E a gente falando de safadeza. Ai meu Deus. E outra coisa, quanto à parte hormonal, que eu já ouvi falar que tem muitas mulheres que tem a secura vaginal, que perdem libido, né? Por conta da reposição, aquela coisa toda e tal. Isso não interfere? Elas dizem que isso é coisa da cabeça da mulher. Tá. Que se a mulher estiver disposta, tem muitos produtos sex shopping que resolvem essa questão. Resolve tudo. Resolve tudo. Ou seja, se quiser, tem. Resolve. Se quiser, tem. E 44 mulheres você conversou. Olha aqui, é um baita livro, gente. São 381 páginas. Caramba. E aqui tem o relato delas? Tem. São 44 mulheres, como eu já disse, e tem o relato de todas. Tá, entendi. E agora elas vão atrás de todos esses objetos, como você falou, atrás do sex shop. E a parte emocional delas, depois eu queria até que a Patrícia desse uma palinha para saber o que muda também na cabeça depois dos 60 anos. Porque você falou, elas estão mais seguras, elas estão mais firmes de si. Eu acho que isso deve ser a base, não só para a sexualidade, mas para tudo na vida e nessa idade também. É, eu acho que elas se sentem mais confiantes, porque já amadureceram e já se sentem mais seguras de si, mais donas da própria vida. Elas sentem que pela primeira vez elas não devem mais nada a ninguém, a marido, a filho, a nada. Elas se sentem libertas. E a parte de já ser uma pessoa idosa, apesar de que eu não acho que 60 anos seja idoso, mas eu costumo dizer, a melhor é a idade, né? Até o que você está falando, melhor mesmo, né? Mas a mulher que pode se sentir mais velha, ela já não tem o corpinho de 20 anos, isso não afeta? Elas dizem que não. Muitas dizem, inclusive, olha, eu fiz plástica quando eu tinha 40 anos, mas se fosse hoje eu não faria. Entendi. Porque hoje eu estou aceitando o meu corpo. Elas dizem, eu sou uma senhora que está indo à praia, achei isso lindo, peguei até para mim. Caramba. E dentro, olha só, e dentro dessas histórias, teve alguma história de traição, como a gente falou ali com a Patrícia? Sim, teve. Algumas mulheres romperam o relacionamento porque foram traídas e algumas abdicaram do sexo por conta disso, de tão aguadas que ficaram. Outras deram a volta por cima e foram atrás de novos parceiros. A maioria foi atrás de novos parceiros. E essa traição, teve uma idade para acontecer, mais ou menos, ou nessa idade aí já aconteceu de uma delas de romper? De volta de 48, 49, 50 anos. Muitas delas com mais de 25 anos de casadas, então, acontece. E alguma delas já traiu, Mirella? Falaram para você? Ah, isso elas não contam. Não contam? Ah, conta que vai na feira com o vibradora e não conta que traiu. Não, tem uma que contou que tem um namorado, mas que quando ela vai para os bailinhos, ela tem uns flirts ali com os monitores. Para dar uma levantadinha na autoestima. Aí tem uns flirts, uns selinhos. Hum, selinho é traição? Hum, vamos ver daqui a pouco. Mirella, muito bom ver o seu livro. Parabéns por você ter sido a pioneira a tocar nesse assunto. E o mais legal é que a notícia foi boa. Brincadeiras à parte, eu acho que em qualquer idade a gente tem que ser assim, segura, feliz e querendo o melhor para a gente, não é verdade? Agora, com 60 anos, melhor ainda. Melhor ainda. Porque muitas delas já se aposentaram, já não estão mais com aquela... Não engravida mais, não tem mais esse medo. Olha que beleza, né? Então, bora se sentar. Bora se sentar. Boa. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom, Mirella? Obrigada. Muito obrigada.